Música Um grave acidente aconteceu na noite de ontem na BR-365. O condutor de um veículo Fiat Strada seguia no sentido Buritizeiro para a Luislândia do Oeste. Parou à margem da rodovia próximo ao posto dos Amigos, momento em que convergiu à esquerda, sendo atingido por uma carreta que deslocava em sentido contrário. Veja na matéria. Infelizmente, mais um acidente grave aconteceu na BR-365. Nas fotos dá para perceber a gravidade da batida entre um Fiat Strada e uma carreta. O carro ficou irreconhecível e a vítima presa às ferragens. Infelizmente, mais um acidente grave na BR-365. O corpo de bombeiros de Pirapora esteve mais uma vez na BR socorrendo vítima nas ferragens. O que aconteceu, Cabo Virgínia? De acordo com relatos de testemunhas no local, o senhor Antônio Aparecido, que era o condutor e único ocupante do veículo, parou às margens da rodovia, próximo ao posto dos Três Amigos, quando foi fazer uma conversão à esquerda, sendo colhido pela carreta que vinha sentido contrário. O mesmo seguia Buritizeiro, Luislândia. A guarnição do corpo de bombeiros chegou ao local e encontrou os mesmos gravemente feridos, presos às ferragens. Foi feito o monitoramento dos seus sinais vitais, quando foi retirado e feito a contenção da hemorragia que o mesmo sofria, abdominal e craniana, abundante. Ele machucou muito, né, Virgínia? Com certeza, devido à velocidade que a carreta vinha na BR. A vítima, o senhor Antônio, de 49 anos, imediatamente foi socorrido no local e encaminhado ao HPS. Todo procedimento, quando o corpo de bombeiros encontra valores, é preencher um documento e deixar a cargo de uma outra pessoa responsável. E isso a pessoa assina esse documento com todos aqueles valores listados. Depois da vítima retirada das ferragens e feita a contenção da hemorragia, o mesmo foi encaminhado até o HPS em Pirapora. Na BR, o risco de morte aumenta devido à velocidade dos veículos. Por isso, algumas precauções simples podem salvar a sua vida. Primeiro, ao estar em uma BR, você tem que ter todas as atenções. Distância regulamentar de outro veículo. Está sempre olhando nos retrovisores se haver algum carro querendo fazer outra passagem. E ao parar no acostamento, que ligue o pisca-alerta. E se for tentar fazer uma conversão, observar tanto uma margem quanto da outra para ver se não vem nenhum tipo de veículo.